Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e em colaboração com um grupo de professores de matemática nós elaboramos um pdf com uma lista de exercícios sobre logaritmos que pode te ajudar na tua preparação para concursos vestibulares ou até mesmo o Enem. Se você quiser, confira, o link está na descrição. Uma das questões dessa lista é a seguinte, vamos analisar. Temos aqui, se o logaritmo de A é igual a 2, o logaritmo de B é igual a 3 e o logaritmo de C é igual a 1,5 então o logaritmo de A vezes a raiz quadrada de B, tudo isso sobre C³ é igual a... aí você tem os itens. Eu vou apresentar agora uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Muito bem, o enunciado pede o valor desta expressão aqui. O logaritmo de A vezes a raiz quadrada de B, tudo isso sobre C³. Bom, eu vou começar copiando esta expressão bem aqui. Nós percebemos que o logaritmando, esta expressão que aparece bem aqui, corresponde a uma fração. Então, isso nos faz lembrar de uma das propriedades dos logaritmos. Quando a gente tem uma fração aqui no logaritmando, digamos que a gente tem aqui x sobre y, digamos que a base aqui é um certo z, a gente pode escrever o seguinte, isso aqui é o mesmo que o logaritmo de x nessa base z, menos o logaritmo de y nessa base z. Então, quem está aqui em cima aparece aqui primeiro, aí você tem uma subtração aqui, quem está aqui embaixo aparece aqui depois, ok? Esses novos logaritmos têm a mesma base que o logaritmo anterior. Aqui a base não está expressa, a gente assume que a base é 10, ok? Vamos ver como é que fica a aplicação dessa propriedade dos logaritmos neste caso. A gente vai ficar aqui com o logaritmo, bom, quem está aqui em cima é a vezes a raiz quadrada de b. Aqui está a, então, de acordo com a propriedade, a gente tem menos aqui, né? E em seguida eu tenho o logaritmo de quem apareceu aqui embaixo, né? Que é c ao cubo. Beleza! Existe outra propriedade dos logaritmos que diz o seguinte, quando o logaritmando é uma potência, digamos que a gente tem aqui, por exemplo, x elevado a n, digamos que a base é z, a gente pode escrever o seguinte, esse expoente, ele vem aqui para trás do logaritmo multiplicando. Então, fica n vezes o logaritmo de x nessa base z. Então, esse expoente, ele pode vir aqui para trás do logaritmo multiplicando. É isso que eu vou utilizar bem aqui, esse 3 eu vou colocar aqui atrás do logaritmo multiplicando. Veja só. Pronto! Aqui eu tinha o logaritmo de c ao cubo, agora eu tenho 3 vezes o logaritmo de c. Tem outra propriedade dos logaritmos que diz o seguinte, o logaritmo de um produto, digamos, x vezes y, numa base z, é igual ao logaritmo de x nessa base z, mais o logaritmo de y também nessa base z. Então, você percebe que quando você tem uma divisão aqui, você tem uma subtração bem aqui, quando você tem uma multiplicação aqui no logaritmando, você tem uma adição bem aqui. Bom, eu lembrei dessa propriedade, porque aqui o logaritmando é a vezes a raiz quadrada de b. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo o logaritmo de a mais o logaritmo da raiz quadrada de b. Veja só. Então, eu separei e escrevi o log de a mais o log da raiz quadrada de b. Agora, você sabe das propriedades das potências que onde a gente tem raiz quadrada de b é o mesmo que a gente ter b elevado a 1 meio. Pronto. E lembrando dessa propriedade aqui dos logaritmos, esse expoente do logaritmando, ele aparece aqui atrás multiplicando o logaritmo. Então, esse 1 meio pode vir aqui para trás multiplicando o log de b. Acompanhe. Pronto. E agora está bom demais, porque o logaritmo de a, o logaritmo de b e o logaritmo de c, a gente conhece. O logaritmo de a, ele disse que vale 2. Aqui está. Em seguida, eu tenho aqui mais 1 meio vezes o logaritmo de b, só que o logaritmo de b vale 3. Aqui está. Menos ainda, eu tenho aqui 3 vezes o logaritmo de c, só que o logaritmo de c vale 1 meio. Aqui está. Pronto. Observe que 1 meio vezes 3 é o mesmo que 3 vezes 1 meio e é igual a 3 meios. Veja também que menos 3 vezes 1 meio é igual a menos 3 meios. Pronto. Perceba que mais 3 meios com menos 3 meios cancela, dá zero, né? Só o que sobra, então, é o 2. Conclusão, o valor dessa expressão aqui é 2. E o item correto é o item c de casa. Então, eu escolhi essa questão porque eu achei interessante, já que ela nos permite falar de várias propriedades dos logaritmos, né? A gente falou aqui sobre o logaritmo de um quociente, sobre o logaritmo de um produto e sobre o logaritmo de uma potência. Essas três propriedades são muito importantes e com certeza você vai ver essas propriedades em várias outras questões sobre logaritmos. Lembre-se que se você quiser ter acesso ao PDF com essa e várias outras questões que também estão resolvidas em vídeo, você pode conferir o link na descrição. É totalmente gratuito. É claro, se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver essa questão, você pode deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. Se esse vídeo te ajudou e você quiser me ajudar a ajudar mais pessoas, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima! Tchau!